Rafinha, não! Não o que, Giovanna? Rafinha do céu, não pode passar embaixo da escada! E por que não? Porque dá azar! Azar? Que besteira! Eu mesma não acredito nisso! Então tá bom, você que sabe! Alguns centímetros depois... Essa não, eu pisei no cocô! Me desculpa, Rafinha! Ai, meu Deus! Acho que a Giovanna tinha razão! Se inscreve no meu canal pra parar com esse azar!